Fala, pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Bruno de Oliveira, CEO e fundador aqui do e-commerce na prática. Hoje eu quero bater um papo com você que tem um negócio tradicional, você que tem um varejo, você que tem uma indústria, uma fábrica, enfim, tem uma empresa tradicional e sabe que precisa fazer essa transição digital para o e-commerce. Em alguns casos, talvez você já tenha tentado, em outros casos você já esteja fazendo essa transição. Meu objetivo é te dar um direcionamento do que é mais relevante e de quais são três passos fundamentais que você precisa dar, três coisas que você precisa prestar muita atenção para fazer essa transformação com muita eficiência. Então vamos lá, está muito comum hoje você ouvir falar de transformação digital, você ouvir falar de transição do físico para o digital, de e-commerce, de vendas pela internet e por aí vai. Tem muita gente tentando fazer, tem muita gente fazendo besteira, tem muita gente fazendo coisas legais e que estão dando resultado. Nosso objetivo é tentar te aproximar cada vez mais das pessoas, das empresas que estão tentando fazer coisas legais e estão tendo resultado. Então vamos lá, tem três coisas que você precisa entender para poder fazer essa transição com o máximo de eficiência possível. O primeiro passo é você elaborar um planejamento bem detalhado, porque por mais que pareça simples você trazer um negócio que já existe para o digital e meio que replicar o que você está fazendo no físico, só que agora no online, as coisas são um pouco diferentes, a estratégia é diferente, o público é diferente, os concorrentes são diferentes, o ambiente é diferente, as ferramentas são diferentes, a forma como você vai se relacionar com o público também é diferente. Então não dá para você tentar fazer a mesma coisa ou tentar fazer o que você faz do mesmo jeito lá no físico, agora no digital, não dá. Então você precisa fazer um planejamento bem elaborado para você entender quem são os seus novos concorrentes, se aqueles produtos que você vende no físico vão ter a mesma demanda aqui. A gente tem casos interessantes de alunos nossos que vieram, fizeram essa transição, que tiveram um grande volume de vendas online de produtos que encalhavam na loja física. E os campeões de venda na loja física acabaram não performando no digital. Por que isso acontece? Porque a loja física é um ambiente de vendas que está muito focado no bairro, na cidade, na proximidade que está ali dentro. E às vezes a demanda para um produto específico existe naquela região. Já no Brasil inteiro não é a mesma coisa. Às vezes aquele produto que você tinha aquela demanda no físico, outras lojas físicas também têm espalhadas pelo Brasil e isso acaba não tendo muito reflexo no online. E já aquele produto que ninguém procura dentro da tua loja física e que você tem lá na prateleira que ele fica esquecido, talvez tenha muita gente procurando pela internet e não consegue encontrar. Por quê? Porque esses produtos estão esquecidos nas lojas físicas por aí. Então acontece muito isso. Então fazer um bom planejamento, mapeando os teus concorrentes, mapeando os produtos que você pode começar a trabalhar e principalmente mapeando muito bem quem é a sua persona, quem é o público que você vai atingir, quais são as características dessa pessoa, os comportamentos e por aí vai. No varejo físico não é muito comum a gente fazer esse tipo de pesquisa porque você escolhe um ponto comercial porque você quer atuar naquela região. E todo mundo basicamente que passa ali e que entra na tua loja, você vai fazer o seu melhor para poder dar o melhor atendimento e tentar converter essa pessoa em cliente. O digital é um pouco diferente. A linguagem que a gente usa para poder se comunicar ela funciona meio que como um imã. Ela funciona meio que como um imã. E quando você usa esse imã, você acaba atraindo as pessoas que vão vir para a tua loja. Se você usar um imã errado, você vai atrair pessoas erradas que vão vir, vão gostar, vão curtir, não vão comprar nada. Então você precisa ter muita clareza nesse tipo de coisa para você atrair as pessoas certas que vão gerar realmente resultado, dinheiro e faturamento para a tua empresa. Então esse é o primeiro ponto, é um planejamento muito bem elaborado. O segundo ponto, ele se conecta com isso, que é você usar esse planejamento para montar um portfólio diferente de produto para o e-commerce. Não adianta você vir com todo o portfólio que você tem no físico, acho que não faz sentido isso. Em algum momento você vai ter o portfólio completo, mas vamos deixar isso lá para frente. A minha recomendação é que você vá testando lotes de produto. Então você pega um primeiro lote de curva A de produto, faz um teste, pega a curva B, faz teste, pega a curva C, faz teste, traz produto de repente do fornecedor que você não tem espaço na loja física, começa a fazer teste no online. Ou seja, com base nas necessidades do teu cliente, do teu público e até em estudos do que a tua concorrência está vendendo no digital, você consegue ter essa noção de que tipo de produto você pode validar. Então elabora um novo portfólio de produto pensando em produtos de aquisição de cliente e também em produtos de maximização de lucro. O que é um produto de maximização de lucro, Bruno? É um produto que não necessariamente você usa para fazer anúncio, para divulgar, para ganhar amplitude na internet, mas você usa dentro do funil para poder fazer com que o teu cliente realiza uma segunda compra, uma terceira, uma quarta. Então isso é muito, muito legal, isso é um grande potencial hoje do e-commerce. E o terceiro passo é você se preparar para poder criar uma comunicação para a tua marca no digital. Se você tem um bom ponto físico, uma boa loja física, bem localizada, com um bom fluxo de pessoas ali, é normal que você nunca tenha se preocupado tanto com publicidade. Na internet você vai precisar se preocupar com publicidade, porque o cliente precisa chegar até a tua loja. Ele não está passando por ali e está vendo. Ele precisa chegar até o teu site, ele precisa chegar até o teu canal no Instagram, no Facebook, enfim. Ele precisa te encontrar em algum lugar. Então você precisa criar, com base na tua persona, as necessidades, as dores, as soluções que ela busca para a vida dela, uma lista de conteúdos que você vai começar a gerar para gerar valor, para gerar realmente algum tipo de benefício para a tua persona, para o teu cliente, e com isso você começar a conectar essas soluções, essas dores com produtos, com ofertas que vêm para ajudar nessas soluções. Quem se interessa pelas ofertas acaba chegando no teu site e está muito mais propício a comprar. Tem uma série de outras coisas que você pode fazer para poder acelerar esse processo de transformação digital no teu negócio. Mas além desses três passos, tem uma coisa que é muito relevante. A curva de aprendizado para você conseguir fazer isso é um pouco diferente no mundo digital. Você vai precisar se capacitar, você vai precisar capacitar o teu time, você vai precisar estar em constante evolução. E se você fizer isso, você vai estar à frente de 99% do mercado. Nós aqui do E-Commerce na Prática temos toda a bagagem para poder te ajudar. E, inclusive, eu quero nesse vídeo te fazer um convite. Nas próximas duas semanas, entre os dias 10 e 21 de agosto, a gente vai realizar um curso gratuito 100% online, onde a gente vai mostrar passo a passo, ao longo de algumas aulas, como que você consegue fazer todo esse movimento de transformação, passo a passo, desde o momento do planejamento até a execução, até a parte onde você vai estar vendendo. Esse é um evento 100% online e gratuito para você se matricular, se inscrever. Vai ter um link aqui na descrição do vídeo. Eu recomendo que você se inscreva, coloque na tua agenda a data das aulas para poder participar e cadastre. Mande esse link para todas as pessoas que trabalham com você, inclusive teus fornecedores, alguns clientes-chave que você tem e funcionários, para que todos possam participar. E dentro da empresa, vocês estejam falando a mesma língua, vocês estejam se conectando e cada um consiga entender onde que o outro está focado. Vocês podem até debater e surgirem boas ideias de como fazer a sua implementação. O Workshop Varejo Digital é o nome desse evento. É um evento exclusivo aqui do E-Commerce na Prática. Começa na segunda-feira, dia 10. As aulas vão ser ao vivo e eu tenho certeza que vai ser muito, muito relevante para o teu negócio. A edição passada que a gente fez, nós ajudamos mais de 16 mil empresas a fazerem a transição do mundo físico para o digital. E os resultados foram simplesmente fantásticos. Nessa edição, a gente está pretendendo impactar um número maior de pessoas. Então, eu conto com a sua ajuda para poder participar e também para poder divulgar. Pega o link aqui embaixo de compartilhar. Compartilha esse vídeo, joga no Júpiter WhatsApp que você faz parte. Tenho certeza que vai ser muito relevante para as pessoas poderem participar, estarem junto com a gente no Workshop Varejo Digital. Esse é o treinamento, esse é o conteúdo que você precisava para poder levar o teu negócio tradicional, a tua empresa tradicional, o teu negócio físico para o mundo digital. E nós vamos te ajudar em todas as etapas desse processo. Acesse o link aqui embaixo, faz a tua inscrição. E se você ficou com alguma dúvida sobre os pontos que eu falei nesse vídeo, ou inclusive sobre o evento também, deixe um comentário aqui embaixo que a gente vai te ajudar, que a gente vai responder e dar mais clareza para você nesses assuntos. Bom, eu sou o Bruno de Oliveira, sou CEO e fundador do E-Commerce na Prática. Nós somos a maior escola de e-commerce do Brasil. E se você busca por ajuda para poder seguir essa jornada para o mundo digital, conta com a gente que todo o conhecimento que você precisa, a gente está pronto para poder te entregar. O Workshop Varejo Digital, inclusive, é o primeiro passo. Grande abraço, então, aguarda a tua inscrição e nos vemos na primeira aula do Workshop.